Faltam quantas Soul Emeralds para a gente coletar? Eu acho que são quatro. Eu espero que não tenha muita coisa para eu fazer aqui, mas ok, é com Tails... Não, 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 Tails eu não quero. Não, é com a Marine que eu tenho que falar. Jogar uma missão, selecionar uma missão. Já tenho a próxima Soul Emeralds. Oh, eu me lembro que tem uma coisa aqui interessante. Por interessante eu quero dizer horrível. Meu, apareceu 10 milhões de missões ali a propósito. Yeah, derrote o chefe novamente. Simplesmente essa é a missão. O chefe está fora de controle. Ok, eu tenho que falar com o Koala ali. Eu tenho quase certeza que uma dessas missões é uma missão que fala... Derrote o chefe novamente, mas é uma missão de Soul Emerald. Eu tenho quase certeza que isso eventualmente acontece, mas... E é, tem um sério problema de visibilidade aqui. Que, tipo, é uma lista que parece um menu de Windows 10 de configurações de tão ruim. Ok, pegue todas as Soul Emeralds. Ok, jogaram simplesmente a Hidden Island 12. Eu posso fazer isso com toda a tranquilidade desse planeta Terra. Eu estou tranquilo. Eu estou em paz. Vamos em frente. Ahn, quer saber? Isso pode ser um pouquinho embaçado. Que isso não é, tipo, a missão que era super fácil você cair e morrer. E, com certeza, com toda a certeza. Simplesmente, eu vou ficar sem fazer boost. E é melhor dessa maneira. É melhor dessa maneira. Oh, meu Deus. Um momento no qual eu fiquei sem utilizar boost aqui no Sonic Rush Adventure. Isso é incrível, certamente. Soul Emeralds continuam parecidas com House. Cada um com seu sabor diferente. Certamente tem uma delas que deve ser super apimentada, sabor menta. Com uma cor que não parece equivalente. Ok. Tá bom. Você conseguiu uma nova missão. E é porque você realmente tem que fazer isso. Tem que fazer missão e depois voltar lá é extremamente natural, certamente. Alguém pensou que isso era extremamente natural. E, tipo, as missões de Soul Emeralds, elas não estão todas juntas como deveria. E agora eu tenho que encontrar aqui no menu a missão. Cadê a missão? Pegue todas as Soul Emeralds. Novo. Derrote o chefe novamente. Tá escrito novo aqui. Ok. Vamos continuar. Aqui, novo, novo, novo. Tudo tá escrito novo. O que realmente é um problema porque não é novo. Cadê a missão de Soul Emeralds? Ok. 86. Oh, porque eu acho que é meio... Estranhamente linear aqui como isso funciona. E essa missão é simplesmente... Ei, luta contra os dois de novo. Isso é tão filler. Isso é tão filler. Existe um motivo de eu realmente não ligar em pegar todas as missões. Porque, tipo, isso é tão redundante que simplesmente me irrita essa existência. E é, tipo, a pior luta do jogo inteiro também. O que não é legal de modo algum. Mas paciência. É o que está acontecendo aqui. Mesmo... Ok, eu vou continuar com isso aqui. Meu, sabe quando ele começa a se defender? Realmente algo irritante. Rattle me bones! Eu só percebi agora que ele fica repetindo constantemente. Rattle me bones! Ok. Coletei anel. Isso foi tremendo. Ok. Eu estou tremendo. Uh! Ok. Beleza. Ou sei lá. Pode ser que ele tenha dito alguma coisa sobre David Jones. O que... É uma possibilidade. Sem dúvida alguma. Ok. Vamos... Enfim... Não ser atingidos aqui. Para de se defender! Whisker, você é uma mala e você cospe fogo. Eu... Acho que eu não cheguei a ver em momento algum... Isso aqui, tipo... É uma luta que demora tanto. Pra falar a verdade, ela nem demora tanto, mas... Parece que demora uma eternidade. Uh! É uma boa maneira de se referir a isso. Ok. Uh! Legal. Super justo. Uh! Ó, qual é? Isso não é bom. Isso não é bom. Isso é a pior coisa. Ok. Pega simplesmente isso aqui. E agora eu estou novamente ok. Uh! Acabar primeiro com o Johnny seria ideal aqui. Uau! Provavelmente... Uau! A câmera fez zoom ali, o que é algo interessante. Uh! Porque... Ah! Você pensaria que a câmera... Uh! Funciona pra colocar os dois chefes na mesma tela aqui, mas... Na prática não é assim que acontece. Ok. Tchau, Johnny. Adeus. Só falta este mal aqui, que não tem mais defesa, certamente. Ok. Só sai spameando. Isso, isso. Continua tentando cuspir fogo aqui. Oh, ele literalmente só consegue mais fazer isso, não é? Ok. Não, não, não. Ele... Ele decide ser o Bowser ali por um instante. Mas, hein? Eu tenho 10 milhões de dúvidas sobre o que ocorreu ali. Uh... Eu simplesmente atravessei o chão. Eu não imaginava que isso teria feito eu atravessar o chão, mas... Uh... Tá valendo. Gostaria de saber se tem uma maneira de, tipo, fazer essa luta terminar mais rápido. Porque você faz tão pouco dano. Você faz muito pouco dano. Honestamente, eu nem me lembrava de eu fazer tão pouco dano, mas, tipo, mais de 3 minutos nisso aqui é certamente alto. Ok. Eu imagino que deve ter, então, mais uma reden... Peraí, o quê? Aquilo não foi linear. Isso foi esquisito e preocupante. Ok. Mais uma Soul Emerald foi... Ok, encontrei Soul Emerald. Você conseguiu uma nova missão? Ah, se eu simplesmente repetir... Você conseguiu... Ok. Acho que ele não vai falar mais nada sobre Soul Emeralds. O que significa que eu já tenho todas as missões de Soul Emeralds e eu ignorei uma delas. Ah... Ok. Cadê a bendita missão? Ok, 88, mas acredito que tem mais uma missão de Soul Emeralds antes. Essa lista é tão ruim. É uma missão... É uma missão... Oh, meu Deus! Chega no final com somente um anel. Cacilda! Que missões mais irritantes. Enquanto isso, tem missões simplesmente... Do a trick! Não! Isso... Isso é um insulto. Isso aqui é um insulto. Ok, tudo bem. Vamos para a missão de Soul Emeralds que a gente tem aqui. Sim, eu gostaria. Oh, Ghost Titan melhorado. Eu compreendo. Oh! Do último chefe, novamente. Ok. Isso... É tão filler. Tão... Absurdamente filler. Ok. Já causando dano aqui, mas infelizmente não muito além disso. Ok, eu vou ter que tomar cuidado porque, tipo, versão mais difícil do último chefe absolutamente não é algo que eu gostaria de ter aqui. Ok. É tão fácil você não levar pancada aqui a propósito que é uma vergonha. É! O que aconteceu da primeira vez que eu derrotei ele. Mas tá tudo bem. Novamente, aquilo não foi perfeito, mas... Tá tudo bem. Ok? Simplesmente a gente dá um spin dash pra cá. E agora eu fico tranquilo aqui. E... Ah, isso... Isso é chato. É chato ter que refazer esse chefe aqui. Ter sido atingido ali também foi bem chato. Isso não pode ser negado. Ah, qual é? Ah! Eu detesto que isso funciona dessa maneira. Oh! Ah! Quer saber? Tanto faz. Tá ruim, mas... Oh, peraí! Um dos canhões foi libertado. Ele só está, tipo, num lugar bem ruim, porque... Ah! Ah, não! Estou desperdiçando tantos... Tantos anéis. Estou desperdiçando tantos... Tantos anéis. Isso é péssimo. Assim como a minha mira ali. Que ele simplesmente... Aparou de boa. Ok. Mas... Talvez tudo... Oh, qual é? Eu não estava conseguindo... E é, quando ele começa a... Multiplicar os ataques ali... E é, isso é um sério problema. Um sério problema. Sem dúvida alguma. Ok. Tudo bem. Vamos continuar aqui. E é, ele já está multiplicando os ataques cedão aqui. O que não é bom. Qual é? Para de se defender. Para de se defender. Isso não é legal. Ó, qual é? Eu tinha toda a chance de ter deseado. Mas... Meu, qual é? Me dê tempo de respirar aqui. Pera, quantas vezes isso aqui precisa ser atingido? Afinal... Porque isso são vezes demais. Ah, eu estou levando tanta pancada de graça. Ok, ataca vermelho. Ok, isso é sacanagem. Se você tentar atacar o vermelho... Ali, para causar dano. Você vai levar porrada. O que significa que... Ok, tá. Tudo bem. Eu acho que eu sei exatamente o que eu devo fazer ali. Muita calma nessa hora. Oh, isso foi perfeito! Honestamente, eu estou chocado com a perfeição daquele acontecimento ali. Ok. E agora o que é isso? Eu vou simplesmente cair fora aqui. E é, tenha cuidado. Perceba que ele está te atacando. É melhor. Ok, agora o que você vai fazer? Oh! Isso. Isso é o que ele vai fazer. Ok, beleza. Beleza. Isso foi bom. Aquilo foi realmente bom. Oh! Ok. Eu estava despreparado. Uff. Eu estava despreparado. Não há dúvida alguma sobre o quão despreparado eu estava. Ok. Vamos lá. Perfeito. Novamente. Não sei como eu consegui fazer aquilo. Oh, isso foi péssimo! Ah! Ok. Tudo bem. Paciência. Ah! Destruir. Oh, não! E agora, morte. Tipo... Ah! Ok. Um. Ok. Aquele anel super me salvou ali. Levei uma pancada desnecessária, mas aquele anel me salvou completamente ali. Eu não estava preparado para isso, mas eu estou grato. Ok. Não foi perfeito. Oh! Qual é? Aquilo tinha sido pelo menos parcialmente legal. Ok? Dá um socão ali. Dá um socão aqui. Oh! Eu acho que isso foi muito bom. Pelo menos teoricamente. Ok. Não! Qual é? Aquilo tinha sido bom. Ah! Não tinha sido bom. Ok. Agora, de novo, com essa idiotice, com múltiplos ataques. Ok! Ok! Um ataque vermelho ali. Estamos chegando perto de um sucesso. Ok. Você tem que explodir isso agora. Ok. Beleza. Agora está mais alinhado com como eu pensava que eu deveria fazer isso. Ok. Passou perto, mas eu consegui... Agora ele está dando um monte de socões. O que não é legal. Ok. Consigo dar... Não. Não consigo. Oportunidade perdida, mas... Oh! Qual é? Ah! Ele fica atingindo o centro ali, de repente. Isso é péssimo. Ah! 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 Eu acho que isso é uma boa maneira de se descrever esse chefe. Ok. Vamos. Vamos lá. O desânimo é sério. Espera aí. Isso faz tão pouco sentido que vocês não têm ideia. Oh! O que que ocorreu aqui? Eu liberei isso de alguma maneira. Eu não sei como. Mas foi bom. Não! Isso foi uma pancada. Ah! Começou a atingir cedo demais. Eu não estava preparado para isso hoje. Eu estava preparando simplesmente para algumas repetições simples e não muito além disso. Mas olha só o que a gente consegue aqui. Ah! O estresse é real. Como poderia ter evitado aquilo? Eis. Uma boa pergunta. Ah! Eu estou desperdiçando anéis. Desperdiçar anéis aqui é tipo... A pior coisa. Ok. Mas chega de reclamar. Vamos simplesmente continuar. Ok. Aquilo foi perfeito. Apesar da minha mira não ter sido perfeita. Ok. Explode. Então, se você sente, relaxo desse lado. E... Sou atingido? Eu estou gêninamente chocado. Eu estava preparado para... Ok. Que tipo de coisa é isso aqui? Ah! Muitas coisas simultaneamente tentando me atingir. Meu favorito. Ok. Espera aí. Ah! Pensei que aquilo estava bom. Mas não estava bom, não. Ok. Será que eu devo pegar... Ok. Eu devo pegar aquele anel extra. Vamos simplesmente... Ah! Eu quase caí no buraco. Eu quase caí no buraco, mas deu certo. Tudo isso para uma única e individual pancada. Ah... Qual é? Não erre. Oh! Isso foi bom. Isso foi bom. Caras pancadas foram boas. Ok. Atinge para os dois lados e... Ok. Eu devo simplesmente dar... Desprender cedo. Oh! Espera aí. Ok. Só esperar... E entrar no ritmo. Ritmo... Foi... Entrado. Ok. A hitbox ali é... Realmente precisa. De uma maneira que chega a ser um pouco assustadora. Qual é? Aquilo. A mira foi boa. Aquela mira foi boa. Eggman. Você não pode simplesmente ficar trapaceando. Assim desse jeito. Ok. Oh! Ele tem duas maneiras de utilizar aquele ataque. Não. Não sabia disso. Ok. Está tremida. Meu. Isso é muito mais rápido do que eu imaginava. O que é um problema. Oh! Agora ele está teleguiado na minha posição. Compreendo. Ah! O problema é que ele fica tão perto. Ok. Tanto faz. Menos reclamação. Uh! Ok. Mais ação. Lestamente a minha reclamação é um pouquinho indiferente. E é tipo... Como sobreviver nessa situação? O jeito que ele ataca... Tudo bem. Então. Lestamente a minha reclamação. Opa! Alguns ataques são injustos e não há nada que você possa fazer sobre isso. Por que isso aqui ainda está continuando, como se eu devesse atingir ele novamente ali? Porque aparentemente eu devo. No vermelho? Isso vale ou eu vou ter que... Não, vou ter que me arremessar lá em cima. Ou ele dá um socão. Tipo, esse soco, ele até atrasa. Deixando claro que não há maneira de você desear consistentemente. Tipo, olha pra isso. E ele agora está se aproximando. Por que eu não... É difícil distinguir por que você não leva dano às vezes. Ok. Olha pra isso. Olha pra isso. Eu estou aterrorizado neste momento. Ok. Mas eu alcanço ali e está na hora de você partir. Ok. Última pancada. Agora você... Ok. O que é isso? O que é isso? Eu já... Eu já te derrotei. Eu já te derrotei. Eu já te derrotei. Por que você não... Oh, peraí. Saltar... Não, saltar não é o suficiente pra você se salvar. Eu te derrotei. Eu literalmente te derrotei. O que está acontecendo aqui? Alguém pode me explicar? Alguém pode me explicar? Gamers, por favor. Eu preciso de explicações. Eu preciso de explicações mais do que eu preciso de anéis. O que está acontecendo aqui? Isso é algum bug de emulação insano do Melon D.S. Que está acontecendo aqui, aparecendo no pior momento possivelmente imaginável. Porque... Isso é uma possibilidade assustadora que existe. Mas... Ok. Possibilidade assusta. Mas... Ah... E ela assusta. Ela assusta e não tem mais. Ok. Por favor. Faça o seu super ataque. Logo de uma vez. E eu errei. Estou nem aí. Estou nem aí de ter errado. Pare! Por favor, pare! Sua violência. Eu tenho que atingir ele a partir da direita especificamente? É isso? Evidentemente algo errado aqui. Ok. Tem que ser a mira exata para ele não apara... O que é isso? O que é isso? Meu, isso é o que eu ganho por ter elogiado esse chefe? Oh, maravilha. Yeah, legal, dá pra saber exatamente. Ok. Eu não posso nem dizer tudo bem. Não posso, porque seria mentira. Ok, qual é com socos? Eu diziai, ok, aquilo valeu. Eu não sei como. E agora a metralhadora. Tipo, o que era pra você fazer ali? Eu não sei como dizer de alguns desses ataques. Eu gostaria de saber como dizer de alguns desses ataques. Eu estou desesperado neste momento. E os meus anéis estão fugindo de mim. Socorro. Ok, pelo menos isso é algo menos... Os anéis permanecem fugindo. Oh, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok. De que? Por que isso não está quebrando? Oh, espera aí. O canhão quebrou ali. Ok. Eu estou com tanto medo neste momento. Passaram-se quase 10 minutos. Ele se regenerou. Por que isso é algo que acontece? Ah! Ok. Ok. Ping? Espera aí! Tem um limite de tempo? Por que tem um limite de tempo? Você está ok, Sonic Rush Adventure? Se eu morrer aqui? Se eu morrer nos... Oh. Ok. Não aconteceu nada. Agora eu só preciso pular. Eu só preciso pular. Eu só preciso pular aqui. E vai ser de graça. Eu só preciso pular. E vai ser de graça. Você tem que acertar a mira exatamente. Caso contrário não dá certo. É isso. Oh, meu Deus. É, é a última Soul Armored. Então, cadê a outra missão? Cadê a outra missão? Eu sei que tem uma missão aqui. Ok. Sim, Soul Emerald. Sonic, você conseguiu. Mas... Mas e a próxima missão? De Soul Emerald? Jo... Eu lembro que eu tinha dito sobre... O nome da missão não corresponder? Eu acho que é isso que está acontecendo aqui. Só pode ser? Tipo... Espera aí, deixa eu ver. Defeatão... again. Espera aí. GARDON. Eu tenho que ver o nome dele aparecer aqui. Ok. O que que tá acontecendo aqui? O que? O que está acontecendo aqui? A missão não está aparecendo. A missão não está aparecendo. Eu não sei porque não está aparecendo. Eu vou ter que procurar. Faltou uma Hidden Island. Faltou uma Hidden Island. Foi isso o problema. É a Hidden Island 8. Eu pensei que eu tivesse visto tudo, mas pelo jeito não. Ok, isso aqui é a ilha do... Espera aí. Essa é a ilha do Kyloch? Oh, diretamente para baixo. Acredito que é isso aqui o que eu não tinha conseguido. Vamos simplesmente... Aqua Blastiar. Até lá. Eu... Ah... Sabia que eu teria perdido pelo menos uma ilha que eu tinha esquecido. Esta é a ilha e eu tive que sofrer um pouquinho para ter descoberto isso. Mas é, simplesmente ter visto aquele espaço suspeitamente vazio ali no mapa. Deveria ter sido o suficiente. Mas... Tudo bem. Era isso. Faltou isso aqui. Faltou isso aqui. Mas agora está na hora da gente fazer Hidden Island duas vezes seguidas. E... É isso. Ok, vamos ver. Isto aqui é uma Hidden Island estilo bom? Ou vai ter um monte de buracos nos quais eu posso cair de ótica? Ou... Isto aqui... É de saltos com carrinho. Ok. E é jogo absolutamente... Dá espaço suficiente para você reagir. Um desses saltos eu vou ter que... Ok. E aquilo era morte? Isto era morte? Isto também. Memórias de Tasmania no Mega Drive. Certamente. Definitivamente. Meu, sério? Vocês escolheram essa ilha para ser uma ilha com uma Soul Emerald? Isto é sacanagem. Viram só? Eu tenho que fazer isso duas vezes seguidas? Isto é estúpido? Isto é estúpido da maior maneira. Tipo, o jogo não te dá tempo. Aqui o jogo dá porque você está bem devagar, mas... Se desse para você brecar de alguma maneira seria mais legal, mas... Ok. Você sabe que tem essa série de três ali e agora algum tipo de novo terror acontecerá ali. Ok. Espera aí. Meu, quando querendo quebrar a sequência ali, o jogo não deixou. Isso me deixa decepcionado. Ok. O jogo não te dá indicação alguma, não é? Ok. Sim, dá. Mas não é aviso suficiente. E agora você entra em Super Mario RPG. Ok. Tá bom. Você não morre aqui se você levar pancada. Não. Você só perde a Nice, na verdade. Esquisito ter que saltar ali. Mas isso aqui não precisava existir. Por que isso é uma ilha tão longa? A propósito. E por que você leva dano quando você... Quer saber? Não tô nem aí. Eu simplesmente terminei aí. Ok. Terminei a ilha. Isso é o que importa nesse momento. Isso foi um Rank S e a gente conseguiu uma nova missão. Olha só que coisa mais especial aqui. Jogar missão. Vamos lá. Get also emeralds. Cadê? Onde está? Por que isso permanece sendo tão difícil? Pera aí. Talvez isso seja mais cedo aqui. Ok. Derrota o chefe novamente. Ok. Eu vou simplesmente ficar olhando pros nomes e ver a missão. com o nome do Gardon. Pera aí. Talvez não exista ainda. Talvez eu... É, eu tenho que falar com ele. Eu preciso falar com ele. Todas essas missões, você tem que falar com ele. Ok. Encontrou onde uma das Sol Emerson estava. Porque aparentemente a Blaze não era capaz de saber. Apesar da condição dela. Tá tudo... Tudo ok. Perfeitamente. Do que vocês estão falando? Ok. Colete todas as Sol Emeralds. Vai estar lá em cima ou... Eu não sei. Eu não sei. Eu vou simplesmente ficar esperando o nome dele aparecer ali em cima. O nome dele aparecer ali em cima. Eu vou pegar o meu nome. Eu vou pegar o meu nome. novamente. Isso... Honestamente, a existência dessas missões aqui é potencialmente o tipo de coisa que só por si seria o suficiente para fazer esse jogo perder pontos de qualidade para mim. É tão efetivamente ruim que... É simplesmente tão efetivamente ruim. O que ali era plenamente desnecessário. Ó, qual é? Espera aí. Eu acho que isso serviu como rápido de algum modo. Quer saber? Tô nem aí. Eu não vou conseguir ranking aqui. Ok, depois que você sobe, tudo fica menos mal e agora o resto é moleza. Eu sei que eu tô afirmando que é moleza e eu sei que o jogo pode me corrigir de uma maneira que eu não vou gostar. Ah, qual é? Eu saltei. Ok, obrigado pelo ponto de interrogação. Aquilo foi super legal. Mas, hein? Ok, pra esquerda aqui dessa vez. Eu acho que eu... Tô nem aí. 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 Eu só estou aqui para Soul Emerald. Ah, vai ter cenas longas, na verdade, para o final do jogo. Isso. Ok, agora você pode jogar a próxima fase, Deep Core. Dá pra fazer isso. Obrigado, Maureen. Obrigado. Obrigado. Vamos encerrar isso. Vamos encerrar isso logo de uma vez. Estou frustrado, mas... Oh, a cena simplesmente acontece. Todo mundo voltou para a ilha. Oh, yeah! Tipo, tá todo mundo preso ainda. Mas aí ela diz... Ah, com os poderes das Esmeraldas a gente vai poder seguir em frente utilizando uma máquina do Tails e os piratas se foram. E um novo navio está sendo construído pela Maureen. E batida porque... Ah, minha nossa! Eu tenho que falar com Vossa Alteza. Porque do Cetro foi roubado. Porque ele estava completamente sem segurança. Completamente sem segurança. Mas tem uma... Ah... Lenda sobre poder nas estrelas e uma chave. Um terrível segredo que poderia destruir o mundo inteiro, etc. Etc. Ok, os piratas não queriam... Ah, tinha outra pessoa que queria do Cetro. Ah... O flashback é desnecessário, jogo. Yeah, yeah. Aham. Todo mundo, olha lá! Ei, agora a gente tem uma cena de verdade aqui. Infelizmente, isso significa que a gente não pode avançar. O diálogo está avançando extremamente rápido, para falar a verdade. Eu poderia pular, mas... Não... Oh, minha nossa! O que é isso que todo mundo está vendo? É um robô gigante do Eggman. Porque é claro que sim. É... É o que todo mundo deveria esperar. E agora nós temos novamente mais uma cena estática com essa... Com essa música. E o Eggman, que é... O de sempre. O de sempre. Ok? Estava por trás os piratas... Uau, os piratas que se vestem igual ao Eggman... Eram culpa do Eggman. Quem poderia imaginar algo assim? Mas, ah... Iá... E o Eggman Negra está aqui também, porque... Sim... Melhor personagem da franquia! Cheia de... Personagens excelentes! Eles tão extremamente não tentaram com o Eggman Negra... Chega a ser absurdo! Eu acho que é principalmente por isso... Que a Blaze não tem seu jogo próprio nem nada... Porque, basicamente, todo mundo... A SEGA deve atrelar. Bom, ok! Talvez eles pensam... Ah, a gente pode fazer a Blaze ser o foco de alguma coisa, talvez, mas... Ah, isso não significaria... Eu gostaria... Colocar a Mega Man... Mega Man? O Eggman Negra... Ali... Ahn... Aí... De repente, se lembram da existência dele, se eles pensam... Não! Talvez não! É melhor não! Ele é o nosso pior personagem! Ele merece existir mais do que usava, no entanto! Quer saber? Eu retiro o que eu disse! Eu retiro completamente o que eu disse! A propósito, o Mega Man Negra seria simplesmente o Namagen... Mas... Tanto faz! Quem sabe do que eu estou falando... Gostaria de não saber o que eu estou falando... Mas... É, é... Eles cavam até o centro da Terra... E nós temos mais uma cena aqui... Onde... O Certo está no centro da Terra... E ele, aparentemente, está ficando maior... Porque... Aterpatos mágicos, é claro, que podem arbitrariamente... Da hora que... A animação de todo mundo correndo ali... Eu acho que era exatamente a mesma animação do Estágio Especial... De Sonic Rush aplicado para todo mundo, mas... Oh, sim! O Certo mágico que faz o robô do Eggman aumentar de tamanho também! Terremotos! Porque... Aquele é o Certo de terremotos que faz terremotos! E a Marine... Realmente não deveria estar aqui... Bom, eu estava aqui para pilotar o bagulho... Que o Tails absolutamente poderia fazer, mas... Ah, soltar o poder das estrelas, etc... Blaze está realmente brava... Mas... Ah... Simplesmente... Usa logo... As esmeraldas de uma vez! Vai logo! Honestamente... Eu acho que as esmeraldas aqui só são... Necessárias por causa da quantidade de lava em volta de tudo... E... Os... Dois Eggmans poderiam simplesmente fugir se não fosse isso, mas... Ok... Eu me lembro dessa luta aqui ser uma luta boa... De... Super! Vamos ver se isso vai... Realmente ser verdade mesmo ou não! Se bem que... Como é que funcionam mesmo os controles? Talvez isso seja complicado não utilizando... Um portátil, mas... Vamos ver! Ok! A gente tem que trabalhar junto e... E é ok! Vocês não precisam explicar as mecânicas... Isso é desde... Oh! Pera aí! Sim, você precisa! X ou Y para fazer alguma coisa... L e R para trocar de personagem... O resto é o resto! Ok! Uh! A taxa de quadros parece que deu uma queda aqui, na verdade! Ok, então! X ou Y para atacar refletindo... Ok, tá! Tudo bem! Eu... Eu compreendo! Isso é simples! Pera aí! Ok! Pensei que eu pudesse simplesmente... Ficar jogando... Pedras ali contra ele... Mas não! Isso aqui é simplesmente... Um ser... Segmento de coletar anéis... Ok! Ok! E agora eu... Oh! E é ok! Simplesmente... Reflete os ataques! Exatamente! Uma coisa que eu nunca realmente entendi... É... A obsessão... Ok! Eu não posso refletir aquilo! A obsessão em fazer o Super Sonic refletir ataques! Isso é fascinante, certamente! Ok! Tem... Ah! Qual é? Oh! Simplesmente apertar o botão uma vez! Tá! Tudo bem! Eu pensei que... Eu tivesse que carregar, mas... Não! Ok! Tudo bem! Quando exatamente é o melhor momento para eu trocar para a Blaze? Essa é uma boa pergunta! Ok! Ai, não! Ok! A Blaze, enquanto isso... Simplesmente... Faz DPS? Ok! Tudo bem! Eu absolutamente posso fazer DPS! Quer saber? É realmente necessário ficar trocando? Ou... A melhor coisa seria ficar... Tratando como Eggman? Quê? Tratando isso aqui como... Um Shooter Mouth? Acho que tratar isso aqui como um Shooter Mouth... Ah! Depende do ataque! Depende do ataque! Tipo, aqui não está acontecendo muita coisa... Então, eu fico dando tiros carregados! Aí, quando eu trocar para o Sonic... É quando... Ok! Agora nós estamos nisso aqui... Troca de personagem... Então... Fantástico! É simplesmente... Sair... Quicando tudo ali... Chefe é bom! Ok! Agora nós já estamos na segunda parte da luta... Não exatamente! Ok! Hora da Blaze! Eu não sei o que eu realmente deveria ter feito ali... Mas... Tá de boa! Pera aí! Eu pensei que... A gente já ia... Ah! Qual é? Não! Acho que ali a melhor coisa se fazer era trocar de personagem... Mas... Eu meio que dei bobeira... Ah! Eu tenho que apertar... L... Aqui! Pera aí! Ah! Deixa para lá! Parece que a troca... Ah! Não estava exatamente respondendo muito bem! Ah! Eu preciso de anéis! Eu preciso de anéis! Obrigado, jogo! Obrigado pelos anéis... Dos quais eu extremamente precisava! Ok! Não! Não! Ok! Quando você leva a pancada você pode trocar... Isso é bom! Ok! Trocar... Ah! Tão perto! Ah! Tão perto! Ah! Tão perto! Dextba! Porque... Basicamente... Foi o que tinha acontecido na minha primeira tentativa! Ok! Beleza! Blaze é mais agressiva. Mas... Ok! Deixa eu simplesmente... Carregar aqui tudo... Preparar... O ataque! Pera aí! Isso não é uma boa ideia! Dis씨mente... Colete anéis! Alguém! Eu vou simplesmente ficar só olhando pra tela debaixo... E utilizando a visão periférica para olhar ali... Ok! Beleza Hora de Sonic Ok Eu tinha trocado de personagem, mas eu nem tinha um ali O que não é bom Ok Um, dois, três É, você só fica esfomeando ali Agora você troca pra Blaze E ataca É, beleza Ahn Meu ataque da Blaze é realmente significativo Droga, eu fui agressivo demais ali quando eu não deveria ter sido Isso não foi bom Ahn, não sei se você perde anéis quando você é atingido Realmente não sei Era pra eu ter apertado R ali Lastamente, parece que quando eu tô tentando trocar de personagens Ahn, de vez em quando simplesmente não funciona Ok, você tem que prestar atenção Pra ver se a Blaze fala Ou se o Sonic fala Ok I got it Basicamente indica que você trocou com sucesso Ok, beleza Ahn, pancada E nós já estamos na próxima parte da luta E ele Lastamente não sei como se regenera aqui Mas tudo bem Ahn 51 anéis para essa fase da luta Vamos ver se isso basta Ou não basta Espero que baste Mas não sei Ok Você pode atingir ele Nessa fase da luta Tá, é algo importante Ok, troca pro... Ok Ah, qual é? Eu troquei O Sonic disse que ele conseguiria Mas ele não conseguiu A decepção é Ok E é, realmente tem um atraso ali Até... Entre trocar e poder fazer uma ação Isso é um problema Ok I got it Beleza Sonic realmente... Ah, qual é? Fraco com sua capacidade de refletir Oh Ok, é só o R É só o R Eu tava tentando utilizar o L Ele funciona de vez em quando Eu não sei Eu não sei Eu não sei Todo mundo tá sendo... Oh, qual é? Eu errei Que não foi triste Ok Eu não sei Sim, simplesmente incompetência minha Foi incompetência minha Ter morrido da primeira vez Pelo menos agora eu sei Ok, os lasers... Ah, ok Beleza Pra próxima parte da luta Ok Chegando realmente perto A propósito Ahn Yeah, eu escutei a música aqui do Último Chefe Pela primeira vez Ahn Jogando S-Factor, Sonya e Seel Ver Ahn Da primeira vez Ahn Essa aí A versão original Ahn E é só utilizar a Blaze aqui, não é? Yeah Ok, já foi? Acredito que já foi Ou talvez ele recupera um pouquinho de vida aqui Não É isso E... Ah, a propósito O jogo reiniciou o desenvolvimento O que é notável Pelo menos em teoria Mas tanto faz Ahn É uma luta... Ok Porque a Marine pode lançar ataques de raios das mãos Isso veio de absolutamente lugar nenhum Música realmente tentando ser o tema do Sonic De Sonic 7 AM E... Yeah, eles realmente pensaram que era necessário ter a Marine fazendo uma singular distração Nessa luta para terminar isso Tipo, como se... Como se o Sonic e a Blaze não fossem conseguir vencer essa luta sem a ajuda dela O que simplesmente é absurdo Isso foi um Rank B, aparentemente É, quer saber? Aquele foi um B mesmo Considerando que eu estava causando erros Mas aqui... O resto de tudo é completamente diálogo Que não tem nenhum valor real aqui, na verdade Estão falando alguma coisa sobre magnetismo Mas... Oh yeah E as esmeraldas estão estáveis aqui dessa vez O que só deixa tudo esquisito No caso do que aconteceu em Sonic Rush Considerando que tipo... O que causou a oscilação das esmeraldas então? Ah, sei lá Vai ver o universo da Blaze É simplesmente inerentemente mais estável Do que o universo do Sonic Bom, simplesmente pelo fato do nome das esmeraldas Sonic ser o que é Já reforça tal ideia E a Marine não quis vir junto É certo que sim, ela quis em sua própria coisa Ok Que é honestamente bem rapidinha Agora que eu estou pensando, mas... E é ok O diálogo aqui não era necessário Parabéns, você conseguiu construir um Jetski de qualidade E agora você nunca mais vai ser relevante em qualquer outro jogo Que não seja, sei lá, Sonic Dash ou Sonic Runners ou coisa parecida E nada de valor foi perdido Ah, foi boa Enquanto ela foi relevante na Arche Para variar O que exatamente faz o impulso para isso aqui voar? Os refletores vermelhos ali? Quer saber? Eu acho que é isso que causava o impulso na aba também Ok, tudo bem Eu aceito Eu compreendo Eu posso acelerar os créditos E isso é definitivamente algo bom Obrigado Sonic Rush Advent E é simplesmente uma música genérica no final Ao invés de ser um medley das músicas aqui Tipo, até Sonic Rush fez um medley das músicas O que é decepcionante que não acontece aqui E é claro que tem uma cena para os créditos Porque isso é importante de se ver Ok, elas olham por pôr do sol Ah, isso é completamente desnecessário Ok, Sonic Rush Adventure FIM FIM FIM